Vindo de derrota para o Havaí fora de casa, o Goiás tem o clássico diante do Vila Nova pela frente. O atacante Nicolas Eldis Falck recebeu o terceiro cartão amarelo tem que cumprir a automática. Entretanto, a campanha é sólida, brigando para chegar à Série A. E tem várias opções para desequilibrar em seu favor nesse clássico. O Goiás tem alguns trunfos para ganhar esse clássico. Tem o Tadeu, tem o Aleph Manga lá na frente, tem o David como zagueiro, tem o Evans no meio, tem o Rezende num bom momento. Então, o trunfo maior do Goiás é a qualidade do seu time. É jogado em casa, diante do seu torcedor. Tudo isso favorece ao Goiás para conquistar uma vitória diante do Vila Nova. Reinaldo volta de suspensão e reassume a titularidade no lugar de Matheus Salustiano. O zagueiro esmeraldino não vê o Goiás com obrigação de vencer, principalmente por se tratar de um clássico. É um jogo difícil, é um clássico. Acho que clássico não tem favoritismo. Acho que clássico é um jogo diferente de todos que tem no campeonato. Sim, a gente joga em casa, a gente joga com a nossa torcida, com o apoio deles. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, é um jogo onde eles vão vir também para competir, como a gente também. E acho que vai ser... a diferença vai ser quem entrar ligado, quem não errar, quem errar menos. E vai ser um jogo duríssimo. Tenho certeza que vai ser um grande espetáculo amanhã. E, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória. Agora, pelos lados do Vila Nova, o time colorado não vence a duas partidas. Derrota para o Coritiba e empate com o Confiança. Igor Magalhães tem o retorno do volante Dudu, que estava suspenso. E William Formiga também será novidade na vaga de Bruno Colasso. A vitória é fundamental para não correr o risco de entrar no Z4. Eu acredito que o maior trunfo do Vila Nova seja a determinação dos seus jogadores. A vontade de vencer. Foi sempre assim que o Vila equilibrou jogos com o Goiás. E, de forma inesperada, conquistou algumas vitórias. Mas eu acho que o time do Vila Nova tem uma defesa firme, um goleiro bom. Mas, da meia para frente, a coisa peca e peca violentamente. O segundo pior ataque do campeonato brasileiro teria como fazer gols. na principal defesa da competição. Então, ao Vila resta como trunfo. A camisa, a vontade, a luta, a determinação. Completando 100 jogos com a camisa do Vila Nova, justamente no Clássico, o volante Dudu espera alto nível do time para conquistar o resultado positivo. Acredito que a gente tem que manter essa regularidade que a gente vem tendo. A gente vem em uma sequência muito boa. Nesse último jogo eu acompanhei de fora e dei orgulho de ver a equipe jogando. A equipe está bem regular, sim. Gostei muito. Por detalhes, a gente não conseguiu a vitória nesse último jogo. Assim como foi contra o Curitiba também. Fizemos 12 grandes jogos nessas duas últimas partidas. Acredito que manter essa regularidade para a gente chegar forte para o Clássico e conseguir a vitória. A gente vai ver o Clássico e o Clássico e o Clássico e o Clássico.